É só você não estupro, não sequência, não praticar latroux, não vai pra lá, pô. E tem que... Acabou, acabou. Dança, gatinho. Ô, roida. Daqui a pouquinho eu vou responder a todo mundo, ok? Só vou tomar um café. Eu só nego tudo que for possível. A nossa existência é permeada por várias questões cujas respostas jamais obteremos. Qual é a origem da vida? Será que Deus realmente existe? Porque a Fiat fez o Mareia e como Jair Bolsonaro venceu as eleições de 2018. Um cara que falou em rede nacional, que se relacionou sexualmente com galinhas e vivia fazendo participação especial no super pop da rede TV. Como esse cara se tornou nosso chefe de estado? Já fazem quase quatro anos que mais parecem uma eternidade, porque muita coisa aconteceu de lá pra cá. Uma nova eleição presidencial está batendo na nossa porta, mas até agora ninguém sabe responder ao certo como Jair Bolsonaro conquistou a presidência. Especialistas dizem que essa é uma das várias consequências da ascensão da extrema direita populista no mundo, fomentada pelas narrativas de Steve Bannon que se olhou com os rostos pra destruir as democracias e... Tá bom. Quem sabe? Isso pode ser verdade, mas eu acho essa visão teoria da conspiração demais pro meu paladar. Toda história tem três lados, o meu, o seu, e o melhor pra ser contado, dessa forma eu prefiro abraçar a ideia de que míseros 20 centavos, alguns minutinhos no CQC e centenas de memes conseguiram eleger um presidente. E eu sei bem o que você pode estar pensando, que isso é ridículo, que isso é loucura, mas nunca se esqueça de onde nós estamos. Bostiu, tanque-o ou deixe-o. É inegável que esse país amaldiçoado por Deus e devastado pelos seus burocratas está em franca decadência, desde que um bando de milico-brocha deu um golpe militar se instalando no poder em um regime ditatorial em... 1889. Um país que já teve como chefe de estado a reencarnação de Marco Aurélio, o imperador filósofo. E hoje em dia quem manda nesse circo é esse cara. Bom dia a todos, menos pra primeira dama, que eu já dei um bom dia muito especial pra ela hoje. Acredite, se quiser. Quero paralisar o João Roma. É, é verdade. Substituir um modelo aristocrático constitucional europeu relativamente estável pra se tornar mais uma republiqueta latrina-americana estável foi um duro golpe nos planos do Merdil em se tornar o país do futuro. Mas nem tudo estaria perdido se... Será que a galera nunca houve esperança? O golpe final foi dado na Constituição de 1988 com o sufragio universal. Como bem disse o ex-ditador João Figueiredo, um povo que não sabe nem escovar os dentes, não está preparado para votar. Dito e feito, desde 1988 o chimpanzelero médio vem elegendo presidentes cada vez mais analfabetos. Começando com um caçador de marajás em 1989, Fernando Collor de Melo. Um homem forte, jovem, bonito e viril, que conquistou o coração do eleitorado feminino que estava há vinte e tantos anos sem votar em um presidente. Dois anos depois, ele foi cordialmente convidado a se retirar do Planalto após, sem querer querendo, se tornar o motivo de uma onda de churrascamento sem precedentes como consequência do Plano Collor. De acordo com a mídia, a sua queda foi causada por um bando de universitários burguês com a cara pintada assim, tem palhaço que acredita nisso. Assume o vice, Itamar, que justificadamente dividia suas atenções entre a hiperinflação e modelo sem calcinha na sapucaí. E o mais impressionante é que este homem, que você questionaria sua competência de manter um peso de papel sob um papel, conseguiu ser o melhor presidente desde a redemocratização. Óbvio que isso só é verdade graças ao sucesso estrondoso do Plano Real que elegeu o único presidente verdadeiramente alfabetizado da Sexta República, ou entreguista, FHC. A administração do doutor Fernando Henrique Cardoso foi marcada pelas privatizações, agências de regulação e caluniosas acusações do PT dele ser um liberal, que é um absurdo. Colocando em perspectiva, o seu mandato foi um relativo sucesso, tendo em vista os nossos padrões naturalmente serem extremamente baixos. Mas é claro, obviamente, ele não iria sair impune, afinal de contas, este é o Cusil. FHC deixou um presentinho para todos nós lá em 1997. Um câncer chamado reeleição, que viria a degustar o furico de toda a nação nos anos seguintes. Em 2003, assume o circo Luiz Inácio Lula da Silva, o suposto metalúrgico que supostamente sofreu um acidente de trabalho, se tornando o maior líder sindical do país. Após ser supostamente preso pela ditadura militar, depois de várias supostas eleições sem qualquer interferência americana, ele finalmente se elegeu. E por um golpe de sorte, acabou recebendo de presente o boom das commodities e dando a impressão de que o seu governo estava supostamente tirando o lixo da miséria. Depois de quase 500 anos desde a chegada de Cabral, a esquerda, supostamente de verdade, havia finalmente tomado poder na ilha de Veracruz. E o Lula tentou fazer um estado de bem-estar social europeu e um país pobre de terceiro mundo. E chegamos na Dilma, que é onde a história começa a ficar interessante. De fato, foram belos anos aquele período entre 2010 a 2013. O Bostio ainda vivia aquela nostalgia do período Lula, o sonho molhado da casa própria, carro sem placa, universidade pública e o pobre andando de avião ainda eram quase uma realidade. O ponto é, a Dilma não foi eleita por méritos próprios, muito longe disso. Ela tinha o carisma de uma calçada de concreto ninguém sabia quem aquela coisa era. Tornando-a o poste perfeito. Em uma eleição em que o PSDB de Serra brigava de foice com o PT pra ver quem era mais socialista, a pornográfica popularidade de 87% do Lula ao final do seu mandato garantiu a eleição da Dilma com 56% dos votos. Ela iria viver sobre a sombra do sapo barbudo durante todos os anos do seu mandato, deixando o caminho aberto para a reeleição de Dom Inácio em 2018. Depois de oito anos do total aparelhamento do Estado, colocando o centrão em definitivo na folha de pagamento, a perspectiva da época era uma só. O PT iria dominar a política nacional pelas décadas que virão e nada, absolutamente nada, iria quebrar esse ciclo de poder. E você já deve saber. Mas a Dilma conseguiu contra tudo e contra todos. Ela conseguiu destruir esse sonho. A Dilma cometeu dois graves erros no seu mandato. O primeiro é ter aceitado a ordem de Lula para se tornar a presidenta do Brasal. E o segundo é muito mais grave. Ela ativamente chutou a própria base pra longe dela. O PT é um partido muito antigo e em suas raízes está o movimento sindicalista e outros movimentos sociais muito influentes na política nacional. Durante os oito longos anos do regime Lula, além do centrão, obviamente, os sindicatos e MSTs da vida estiveram muito próximos do poder. E eles se aproveitaram grandemente dos superávites primários causados pelo boom das commodities no início da década. O sapo barbudo garantiu que todo mundo que estava na sua folha de pagamento estivesse feliz e contente. E de fato não havia motivos para críticas. As grandes empresas e bancos estavam nadando em dinheiro público com os mais diversos subsídios concedidos graças ao PAC e o Minha Casa Minha Vida. O número de trabalhadores com CLT cresceu muito e por consequência a quantia monetária desviada para os sindicatos mediante imposto sindical. A velha guarda do PT nunca foi tão rica e poderosa. Quando explode o escândalo do mensalão na metade do primeiro mandato Lula, pouca gente realmente se importou, afinal o PT havia comprado o congresso e a mídia. Todo o escrutinho da época era literalmente para inglês ver. E a população brasileira sabiamente estava mais interessada em fazer churrasco e financiar palio 1.0 em 48 vezes. A crise econômica de 2008 foi uma marolinha na popularidade do Lula. O crescimento da economia nos anos anteriores garantiram que o estado de bem-estar social seguiria toda a potência, pelo menos até 2010. E isso não era um mistério para ninguém. Mesmo com o ministério da fazenda atochado de keynesiano safado, qualquer pessoa minimamente versada em economia para leigos, sabia que aquela festa tinha hora marcada para acabar. E a bomba iria estourar nas mãos do próximo governo. A escolha da Dilma foi claramente pensada nela como um mero fantoche. Alguém facilmente manipulável pela velha guarda do partido. Alguém que não causaria muitos problemas e manteria o caminho aberto para o retorno triunfante de Luiz Inácio alguns anos depois. O problema é que não foi isso que aconteceu. Dizem as más línguas que Dilma era extremamente teimosa e isso foi um grande problema para o partido. O seu primeiro mandato foi marcado pelo descolamento das bases do PT enquanto abria cada vez mais as pernas do governo para o centrão. Esse foi um movimento duramente criticado até pelas alas mais cegas do partido que somaram vozes com os dissidentes da esquerda brasileira descontentes com as reformas aprovadas pelo governo Lula desde o seu primeiro mandato, como a reforma da Previdência de 2003 que causou o nascimento do PSOL a partir das alas radicais do PT. O ponto é, por quase três anos a Dilma ignorou a velha guarda do partido, movimentos sociais e uniões sindicais. Enquanto isso dava mais poder ao centrão e iniciativa privada para ditarem os caminhos trilhados pelo seu governo. Mas ela não havia percebido um pequeno detalhe, tanto o centrão quanto os grandes empresários não possuem ideologia. Eles vão apoiar qualquer governo que encha os seus bolsos. E a partir do momento que esse dinheiro parar de entrar, as grandes companhias e o centrão se transformarão na sua maior oposição. E foi exatamente isso que aconteceu. O crescimento econômico que o Brasil havia vivenciado nos anos anteriores reduziu muito a sua intensidade e pela primeira vez em quase uma década houve recessão técnica em 2013. E não, eu não vou entrar em detalhes econômicos nesse vídeo porque eu vou fazer um vídeo só sobre a história econômica brasileira. Mas o que realmente importa é que a Dilma havia cavado a sua própria cova. Ela trouxe interesseiros para perto enquanto mandou aqueles que iriam apoiá-la em qualquer situação pra longe. E ela fez isso justamente em um momento em que a população brasileira havia realizado que uma Copa do Mundo no Brasil não era uma boa ideia. O ano é 2007. Havíamos recentemente sido chutados da Copa do Mundo mais ganha da história. O quadrado mágico misteriosamente havia falhado miseravelmente. Mas nem tudo estava perdido. A eleição da sede da Copa do Mundo de 2014 estava para acontecer e o país do futuro era um dos principais cotados para receber a competição. Trazer a Copa para o Brasil era um objetivo muito claro do governo. Este, sendo o maior evento de entretenimento do planeta, colocaria um holofote diretamente sobre o Brasil durante o mês inteiro. Esta era a oportunidade de exibir esse país falido para o mundo, com uma nação caminhando a passos largos para o desenvolvimento. Lula, que naquele momento era tido como o governante populista mais popular da Globo, não iria perder essa oportunidade de fazer o uso da síndrome de vira-lata de toda a nação como ferramenta política. Mostrando para a população brasileira que os gringos estavam pelo menos um pouquinho se importando com o Brasil. E esse objetivo foi atingido. A Copa era nossa. E a partir daí, tudo foi por água abaixo. E assim começa a novela das obras da Copa. Foi uma catástrofe. Isso ninguém pode negar. Até hoje, dezenas de obras de infraestrutura ainda não foram concluídas e aquelas que terminaram foram pornograficamente superfaturadas e mal acabadas. E se tornaram um gigantesco elefante branco como a Arena Pantanal e a Arena Pernambuco. Bilhões e mais bilhões de reais de dinheiro público roubado do contribuinte mediante imposto. Ou seja, o seu dinheiro foi despejado em projetos duvidosos para agradar gringo por um mês. Levando em consideração que o Brasil é um país de terceiro mundo. E que em 2012, mais de 30% da população não tinha sequer saneamento básico. E a renda domiciliar per capita era de 871 reais. Gastar mais de meio bilhão de reais para construir uma arena com capacidade para 44 mil pessoas no meio da Amazônia. Não parecia uma boa ideia. E naturalmente, não caiu bem para o brasileiro médio. O início de uma recessão econômica e sucessivos escândalos de corrupção se transformaram em uma bomba. Que necessitava de uma pequena fagulha para tudo explodir nas mãos de quem estivesse no poder naquele momento. Em um belo dia de junho, mais especificamente no dia 6 de junho de 2013. O movimento Passe Livre estava fazendo o que fazia um dia melhor. Bagunçar o pacato e calmo trânsito de São Paulo. Mas dessa vez, diferente de todos os outros protestos que eles já fizeram em sua história. Especificamente neste dia, eles tinham uma boa razão para reclamar. O estado de São Paulo é o feudinho do PSDB há quase três décadas. E os seus governadores mandam e desmandam no estado sem qualquer tipo de oposição da Assembleia Legislativa. No fatídico 6 de junho, o até então governador-geral do Alckmin havia anunciado o aumento da passagem de ônibus em 20 centavos. E nenhuma alma, tanto no executivo quanto no legislativo do estado, haviam se questionado se esta seria uma boa decisão naquele momento. Afinal, quem questionaria a canetada do governador, né? É, e o resto é história. Como um pequeno protesto de esquerdistas radicais havia conseguido cooptar milhões de pessoas em poucos dias. Definitivamente não foi pela sua pauta, pelo amor de Deus, Brasil, pauta, não dá. Mas sim pela desnecessária violência policial para reprimir aquelas manifestações. O brasileiro médio sentiu compaixão por aqueles jovens burgueses universitários levando cacetete na cara e bala de borracha no peito. E todo o ódio coletivo pelo governo fermentado por anos acabou explodindo de uma vez só. A quantidade de gente na rua apenas cresceu nos dias seguintes em paralelo com o vandalismo dos black blocs, que queimaram ônibus e destruíram vidraça como se não houvesse amanhã. E a resposta era a óbvia escalada da violência praticada pela polícia militar. Por todo o país, verdadeiras batalhas campais estavam acontecendo todas as noites a partir de 6 de junho. Mesmo com milhões de pessoas tomando as ruas, o governo de São Paulo não deu pra trás na sua decisão de aumentar o preço da passagem. Eles optaram por manter a sua mão na esperança de que aqueles protestos iriam se dissipar, como sempre havia acontecido no Brasil. Toda elite política havia condenado aquelas manifestações. Geraldo Alckmin bateu na tecla de que aquele era um movimento pequeno, político e violento. O recém-eleito prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, em 18 de junho defendeu o aumento do preço das passagens e criticou a violência perpetrada pelos manifestantes majoritariamente de esquerda. E Dilma Rousseff, em um lapso de genialidade, também critica a violência dos protestos. Aquele movimento de esquerda radical que defendia apenas o passe livre, em pouco tempo, havia se transformado em um movimento anti-governo. Tendo em vista que o governo brasileiro, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, era controlada pela esquerda moderada. Isso resultou no descolamento definitivo da base do PT do governo Dilma. E uma oportunidade valiosíssima para uma direita entubada acordar do seu longo sono de 25 anos. Havia um medo real e justificado sobre a realização da Copa das Confederações em julho de 2013. Governante nenhum quer que o santo turista gringo leve o Molotov na cabeça no seu trajeto até o estádio de futebol. Mas esses temores acabaram não chegando às vias de fato. A Copa das Confederações aconteceu, foi um sucesso e acabou, sem maiores problemas. E aqueles protestos que incendiaram o Brasil por quase um mês inteiro, acabou se dissipando. Não com a velocidade em que a elite achava que iria. Mas por fim, o gigante voltou a mimir. Afinal, ele estava confuso e não sabia o que fazer. Pois não havia uma pauta única naquelas jornadas de junho. Todo tipo de facção havia levado as suas pautas particulares para as ruas e nada foi pra frente. Berrar contra a corrupção, pela saúde, pela educação é a mesma coisa que debater com um girino. Mas apesar disso, aquele movimento foi a semente plantada de uma direita vocal que estava prestes a ecludir da internet para quebrar o status quo. Em março de 2013, o governo Dilma apresentava uma aprovação de 65%. Ao final de junho, amargava 30%. Uma série de projetos no congresso foram aprovados ou sumariamente engavetados, como o estabelecimento de regras claras para a delação premiada que viria a derrubar o governo do PT alguns anos depois. As eleições de 2014 marcam um ponto de não retorno na história do Brasil. Pela primeira vez em mais de 125 anos dessa republiqueta chamada Bananil, a população brasileira não foi completamente cega para as urnas Smartmatic totalmente seguras à prova de fraudes com um fino sistema eleitoral do Brasil. Dessa vez, havia uma cristalina divisão entre esquerda e direita. O nós contra eles. O bem contra o mal. De um lado, tínhamos a atual presidenta Dilma Rousseff, que havia neste quase um ano e meio, entre as jornadas de junho e as eleições, tentado recuperar a base do PT que ela havia desprezado nos primeiros anos do governo. E um discurso muito mais esquerdista radical havia contaminado sua propaganda e plano de governo, mas obviamente era tudo para agradar o seu rebanho. Enquanto do outro lado havia um desconhecido do cenário nacional, o senador por Minas, Aécio Neves. Neto do melhor presidente da história da república, Tancredo Neves. Pois morreu antes de dar alguma canetada que iria arruinar o futuro da nação pelas décadas que viriam. Um grande presidente. Ele era o candidato do PSDB e que nessa eleição havia se fantasiado de direitista para tentar ganhar os votos daqueles que estavam descontentes com o governo petista. E não era pouca gente. O brasileiro médio, que até aquele momento era apenas um churrasquista, votaria no candidato que lhe garantisse o seu sagrado fogo de chão no fim de semana, havia sido obrigado a escolher um lado nessa disputa. E para a surpresa da elite, um terço da população merdaleira havia esquecido que quem bate cartão não vota em patrão e escolheu o PSDB travestido de direita nessa briga. E o desfecho dessa história você já sabe. Com centenas de relatos de fraude, Dilma vence com uma margem assustadoramente pequena. Mas que não representava nem de perto o clima do país. Ela assume o trono com uma aprovação de 39% e fecha 2015 com tenebrosos 9. E sabe o que isso significa? Ela simplesmente não conseguiria, nem se tivesse capacidade para tal, governar o país. Com uma reprovação de 70% Dilma havia se tornado uma leprosa para a elite política. Quem fosse estúpido o suficiente para se aproximar do cone nesse momento sabia que o seu destino nas eleições de 16 e 18, caso não fosse um político midiático, era ser escorraçado da vida pública, a chutes e pontapés. Essa reprovação toda não era resultado exclusivamente do seu desastroso segundo mandato. Tudo isso era parte da bola de neve que havia se formado ao fim do pseudo estado de bem-estar social e o keynesianismo misturado com o desenvolvimentismo cepalino nada barato bancado por 8 anos durante o governo Lula. A conta havia chegado e o início da crise econômica em 2013 e o agravamento da mesma em 2015, elevando o número de desempregados de 7,25 milhões em 14 para 10 milhões em 15, só criaram um cenário perfeito para que o cone fosse decapitado e o vampirão do Centrão assumisse o cerco. A Dilma foi absolutamente incapaz de proteger seus aliados políticos e financeiros da Lava Jato, que estava nessa altura de 2015 devastando toda sua base de apoio. Os seus aliados no Centrão vendo esse cenário viram a casaca e inventam uma justificativa tosca para o processo de impeachment, que em um governo popular jamais seria levado a sério. Mas com 70% de reprovação e semana sim semana não o MBL puxando protestos que enchiam as mais importantes avenidas do país, foram um sinal verde para que o Centrão tomasse o planalto em 16 e finalmente estancasse a sangria. É fato que o processo de impeachment de 16 foi um golpe interno. Isso não é segredo pra ninguém. A Dilma foi escorraçada da presidência como um cão sarnento porque ela não mais servia aos interesses do Centrão. Ela havia perdido o controle do país e o seu vice, Michel Temer, que atingira níveis de reprovação até maiores que os de Dilma, era visto como o homem certo para colocar o país nos trilhos, aprovando dezenas de reformas impopulares para tentar de alguma forma conter a crise econômica que estava destruindo a União desde meados de 2012. Mas o fato mais importante em todo esse processo de impeachment não foi a quase completa destruição do Partido dos Trabalhadores e da esquerda ideológica como um todo aos olhos do brasileiro médio. Muito menos o crescimento de novos movimentos conservadores e liberais que estavam tentando ocupar esse vácuo ideológico. Não, o fato mais importante ocorreu durante a votação na Câmara dos Deputados entre os dias 16 e 17 de abril. O fato mais importante foi a apresentação do futuro presidente da República para todo o país em rede nacional. Deputado Jair Bolsonaro do PSC, nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Como vota, deputado? Pelo exército de Caxias. Como vota? Pelo nossas mãos amadas. Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Jair Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro é o típico político brasileiro eleito em 8 eleições consecutivas pelo seu curral eleitoral formado por militares cariocas e suas famílias. Ele, por toda sua longa carreira, nunca teve uma ideologia clara. Ele não foi liberal, afinal votou contra a privatização das telecoms na década de 90, foi oposição do plano real e da reforma da previdência. Em sua longa carreira, ele nunca levantou sequer um dedo no Congresso para criticar o aumento do gasto público ou da pilhagem feita na riqueza da população mediante impostos. Muito pelo contrário, ele sempre defendeu os interesses do funcionalismo público com unhas e dentes, pois era essa a escória que garantiu seu carguinho público. O governo tem insistido através de seus líderes que os servidores não vão ter perdas, mas ele não usa, seu presidente, a mesma fórmula que usou para achar média do salário desses servidores para calcular, para urvisar as tarifas públicas. Ele as deixa soltas, livres. O poder aquisitivo, por exemplo, de um terceiro sargento dava para pagar quatro mensalidades de uma faculdade no mês de janeiro e agora passou para duas mensalidades. A gente nota então, seu presidente, uma queda do poder aquisitivo de aproximadamente 50% desse servidor. O seu suposto conservadorismo chucro sempre foi raso e da boca para fora. Ser favorável ao armamento civil, defender a família e os bons costumes não valem de nada quando você fez parte da base do governo Lula e Dilma entre 2005 a 2016. Mas esses pontos nunca eram questionados pelo antigo novo nicho político que havia crescido no Facebook no início da década. A direita nacionalista que migrou das comunidades do Orkut para os grupões de Facebook tinha Olavo de Carvalho como referência acadêmica e Anéas Carneiro, o ideal de político. E Bolsonaro não era nenhum, nem outro. Ele não tinha ideias. Ele era mais um político genérico do centrão que eventualmente soltava uma frase aqui, outra ali, como na hoje famosa entrevista de 1999 na Bandia, em que ele defende a sonegação de impostos, o fechamento do congresso, o fuzilamento do presidente e um golpe militar. Mas obviamente não foi nesse período que ele se torna reconhecido por esse nicho. Bolsonaro passa a ser visto como um potencial candidato à presidência por essa bolha após as suas participações. O CQC sim é sério, calma, eu vou explicar. Até a estreia do CQC em 2008 ninguém sabia como um político realmente era. As redes sociais não eram nada parecidas com o que são hoje e o que nos restava era a televisão. E as entrevistas que esses congressistas davam eram para jornais sérios discutindo assuntos de suposta relevância nacional. Quando surge o CQC com o objetivo claro de fazer de tudo para tirar aqueles parasitas da zona de conforto com perguntas importunas, foi um choque para os ratos e para o público. Entrevistas que alfinetam os excelentíssimos já haviam acontecido no passado, mas nunca semanalmente em horário nobre. O ponto é, Bolsonaro no início da década de 2010 não havia se blindado com assessores de imprensa para tentar passar a imagem de bom moço como todos os seus coleguinhas haviam feito depois do nascimento do CQC. Ele se manteve o mesmo homem que aparentemente sempre foi. Sim, em 1999 ele defendia um golpe militar em rede nacional. Em 2011 ele criticou publicamente a Comissão da Verdade em rede nacional. Some isso a sua abertura em imprensa, ele não negava entrevistas diferente dos seus colegas deputados de rabo preso. Ele sempre estava à disposição de quem quisesse o entrevistar, não importando o teor das questões. Ele as responderia sem pensar muito, de bate pronto, muito diferente de hoje em dia. É uma pergunta que aconteceu de lá pra cá. Bom, lembre-se que nós ainda estamos em 2012. A internet ainda era somato. Apenas 40% da população tinha acesso à rede e essa tecnologia era ignorada pela elite, que não compreendia o seu potencial. Nessa altura, Jair Bolsonaro já era figurinha marcada do CQC e uma direita nacionalista em franca expansão aos poucos já começava a ver esse cara como um potencial representante dos seus interesses. Detalhe, essa direita nacionalista muito diferente de hoje não tinha nenhum tipo de concorrência de ideias com esquerdistas ou liberais. Era basicamente eles no canto deles, discutindo entre eles e organicamente angariando novos membros. A crise econômica que dava seus primeiros passos em 2010 foi o combustível que inflamou o descontentamento geral da população com a esquerda que comandava o país desde 94. Essas pessoas que nunca haviam pensado em política ou ideologias passaram a ver na direita a solução dos problemas do Brasil. E uma nova geração de militantes começa a brigar por espaço no debate público. Os protestos de 2013 são um exemplo empírico dessa transição. Nos primeiros dias, quem ditou os rumos e pautas dos protestos foi a esquerda radical representada pelo movimento Passe Livre, que defendia a redução imediata do preço da passagem e, obviamente, o passe livre. Mas o que essa esquerda queria mesmo era que o governo do PT bancasse as reformas que a esquerda sempre pediu, como a taxação de grandes fortunas, taxação de heranças, estatização de empresas e ainda mais direitos trabalhistas e outras palhaçadas. Mas no recorrer dos dias, mais e mais pessoas sem qualquer ideologia vão às ruas para lutar contra a corrupção. E as demais mazelas do cotidiano brasileiro emplacando o slogan, não é só pelos 20 centavos. E essa foi uma brutal mudança de perspectiva que a esquerda não havia previsto. Aquele movimento pequeno e coeso estava começando a se tornar grande e confuso, ao passo de que recém-convertidos à direita começam a ir para as ruas enroladas em bandeiras do Brasil e fardando camisas da CBF. Um novo slogan é emplacado. E o movimento Sem Partido enterra qualquer resquício das motivações iniciais dos protestos, expulsando os partidos políticos e outros movimentos sociais como CUT e MST para fora. As jornadas de junho acabam em ruído. Ninguém havia conseguido emplacar sua narrativa, mas havia um grande e explícito perdedor nessa história. A esquerda, que pela primeira vez desde a redemocratização havia realizado que eles são minoria. Muito barulhenta, mas ainda assim, são uma minoria. E a sua voz estava sendo suprimida com os berros de outros grupos no debate público. O governo Dilma e o PT como um todo foram os maiores prejudicados nessa história. Mesmo vencendo as eleições de 2014, eles jamais iriam recuperar a popularidade ganha durante o regime Lula, de apenas alguns anos atrás. E onde estava Bolsonaro nessa história toda? Ganhando popularidade entre essa nova direita que nasceu nas manifestações. E por sinal, o meme Bolsonaro 2018, na verdade nasceu em meados de 2012 como Bolsonaro 2014. Mas obviamente nessa altura do campeonato, nem mais lunático nacionalista levava isso a sério. O Jair sai novamente como candidato a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. E vence em primeiro lugar com 464 mil votos. Um crescimento espetacular, tendo em vista que nas eleições de 2010 ele havia sido o décimo primeiro candidato mais votado. Todas as suas mitadas do passado, como a discussão no congresso com a deputada Maria do Rosário em 2003, a já citada entrevista de 99 para a Band e as suas recentes participações no CQ6 Super Pop, haviam se tornado a base da sua campanha eleitoral. Mas diferente de todos os outros candidatos, quem produziu material de campanha para ele eram os membros dos grupos nacionalistas do Facebook, que aos poucos começavam a migrar para o WhatsApp. Mas não só de gritos se fazem um candidato. Uma nova faceta do Bolsonaro começa a ser exposta na internet. Mesmo sendo um político com quase três décadas recebendo um gordo salário e dezenas de penduricalhos, ele se apresentava em público como um homem simples, o tiozão do Zap. E isso conquistou um novo eleitorado desapontado com as políticas do PT, e que não mais acreditava que aqueles políticos faziam parte do povão, mesmo que eles nunca tenham feito para começo de conversa. Bolsonaro estava no lugar certo e na hora certa, e meio que sem querer havia criado um novo jeito de fazer política que pegou a elite da época totalmente desprevenida. E a partir de 2014, as coisas só iriam melhorar para ele. A Operação Lava Jato estava destruindo os pilares de sustentação do Partido dos Trabalhadores bem embaixo do nariz de Dilma Rousseff, que não teve capacidade de estancar esse estrago mesmo tendo o STF no seu bolso. Os maiores aliados do governo estavam sendo presos e apertados até contarem mais com aquela lei que a Dilma aprovou em 2013, se tornando um verdadeiro efeito dominó. E se tem uma coisa que o brasileiro gosta de ver, é rico e político sendo preso. A Lava Jato havia caído nas graças de boa parte do povo e a cova do PT foi aberta de vez. Se em 2013 já não lhes restava muito prestígio popular, a partir de 2015 não dava mais para voltar atrás. O colapso era iminente. Os aliados do Centrão demandaram, os aliados da esquerda descolaram sua imagem do PT, e o povo queria a cabeça de Dilma em uma estaca pela crise econômica que havia lançado 10 milhões no desemprego. Esse desastre anunciado havia dado à direita como um todo liberais, conservadores, nacionalistas, separatistas, monarquistas, anarco-capitalistas e outras dezenas de vertentes distintas material infinito para divulgar as suas ideias e pautando no fracasso homérico da esquerda em todos os sentidos. A nova direita brasileira cresce se alimentando do cadáver podre do PT, e o Bolsonaro estava lá fazendo a sua campanha presidencial para 2018, muito antes de todo mundo. Exacerbate o problema. David, David, I mean, I know you're a sophisticated guy. The world is a mess. The world is as angry as it gets. Well, you think this is going to cause a little more anger? The world is an angry place. As coisas estavam meio instáveis no planeta entre 2014 e 2017. As consequências da crise financeira de 2008 estavam impudindo a zona do euro a partir da Grécia e Portugal. A eleição de Trump na América foi um golpe sem precedentes no establishment, e a guerra civil na Síria lançou na Europa mais de 2 milhões de refugiados, servindo de palanque para uma direita identitária que estava inerte desde 1945. Novas narrativas estavam sendo construídas nesse período, e tudo isso, de certa forma, acabou sendo importado para cá por influenciadores da nova direita, que em grande parte haviam surgido a partir dos protestos de 2013. O Olavo de Carvalho e sua trupe começam a flertar com o mainstream e servem de alicerces ideológicos na campanha presidencial de Bolsonaro. Mas não se engane, as pessoas tendem a supervalorizar a influência desses indivíduos na eleição do Messias. É claro, é óbvio que eles conseguiram conquistar alguns milhões de votos, mas a eleição não foi decidida por esses caras falando de conservadorismo e marxismo cultural. O brasileiro médio é burro demais para entender juros simples. Quanto mais discutir ideologia, o brasileiro vota no populista que fala melhor. E nos anos que antecederam as eleições de 2018, o mito foi o candidato mais eloquente, e a sua propaganda pessoal foi a mais eficiente. Ele se aproveitou de um momento em que a inclusão digital infelizmente veio para ficar, e qualquer boomer de 35 anos tinha um smartphone com WhatsApp e Facebook. Os vídeos de imitadas foram impulsionados pelos algoritmos das redes sociais se espalhando com um vírus que arrancaram gargalhadas do brasileiro médio cansado de política, e não é pra menos. O boss tio estava completamente falido. Milhões de desempregados e a Selic em alta comendo todo o nosso poder de compra. Um bando de socialista histérica de 14 anos portando um iPhone e chamando todo mundo que não fosse canhoto de fascista. O clima não era dos melhores. Coxinhas versus mortadelas. Discutindo quem iria pagar o pato da Fiesp, inflado na Paulista durante os protestos em defesa da Lava Jato e da PEC do Teto. Caos e miséria. Esse é o resumo do Brasil desde o golpe republicano. Bolsonaro surfou essa onda de desprezo pelas instituições se apresentando como um outsider, mesmo depois de ter colocado todos os seus filhos para mamar nas fartas tetas do governo que ele mesmo estava mamando há 30 anos. Ele falava uns absurdos, não era muito inteligente, mas foi capaz de conquistar o coração machucado do brasileirinho, que viu a sua qualidade de vida despencar depois do fim do estado de bem-estar social bancado pelo Bungas Comodias na década passada. A realidade é que o único mérito do Jair nesse processo todo foi ser aproveitada sua popularidade orgânica na internet. Internet, essa coisa que os partidos e a mídia tradicional nem sabiam o que era. Eles ainda achavam que o tempo de televisão importava, mas ao fim do primeiro turno, quando eles perceberam que o PSL, um partideco completamente insignificante, havia conseguido 52 assentos na Câmara de Deputados, se tornando em apenas uma única eleição o segundo maior partido do Congresso. E Jair Bolsonaro foi para o segundo turno na frente do candidato do PT. Foi aí que a elite política e midiática realizou que eles haviam cometido um gravíssimo erro. Tá, não foi só um. Foram vários, mas eu só vou falar de três. O primeiro foi ignorar o peso da internet. É verdade que as eleições de 2010, tecnicamente foi a primeira em que a rede mundial de computadores teve alguma participação, mas nem de longe ela chegou a influenciar algo. A disputa política foi feita como sempre na mídia tradicional. E dos grandes partidos, aquele que foi mais longe na propaganda online bizarramente foi o PT, com seus Mavis atacando tudo e todos e com o desvio de dinheiro da campanha para Dilma Bulada tentar fazer a figura bizonha de Dilma Rousseff mais palatável. Mas no fim, tudo isso teve pouco impacto. Agora as coisas foram completamente diferentes nas eleições de 2014, porque lá a internet já havia chegado na metade das residências do Bostil, e pelo menos nas grandes metrópoles a vida online já estava começando a se misturar com a vida real. O antipetismo que surgiu nas ruas durante as jornadas de junho migrou para as redes e se estruturou. O acirramento da disputa entre Aécio Neves e Dilma Rousseff naquele segundo turno de 2014 não foi pela competência do PSDB ou pelo carisma do cheirador de pó. Ele foi causado pela repulsa que o povo tinha ao partido dos trabalhadores, que estava crescendo na internet mainstream, fomentada pela nova direita. Mas ainda assim, os grandes partidos ignoraram esse fato e foram pegos completamente desprevenidos em 2018 com a campanha de Jair Bolsonaro. Enquanto Geraldo Alckmin se fartava com 11 minutos de TV todos os dias, Jair Messias possuía míseros 18 segundos. E isso foi suficiente para que os especialistas de política conclamassem a plenos pulmões na Globo News e variantes que Bolsonaro não tinha a menor chance de chegar ao segundo turno. Mais ou menos como os especialistas americanos garantiram que Trump jamais venceria a eleição de 2016. Se na mídia tradicional a campanha do mito era insignificante, nas mídias sociais a coisa era completamente diferente. Nesse campo Bolsonaro era absolutamente dominante. A sua propaganda estava em todos os lugares. Mas muito diferente dos partidos tradicionais, a maior parte desse material foi produzida por simpatizantes do mito que não possuíam nenhuma ligação financeira com seu partido. Pelo menos a gente acha. E sim, houveram botes que replicaram esse material. Mas eu vou contar pra você um segredo. Não foi só a campanha do Bolsonaro que usou o bot, não. Todos os partidos usaram. Mas apenas uma campanha foi bem sucedida usando essa ferramenta. Bolsonaro nesse momento não era apenas um candidato, um político tradicional com décadas de carreira. Jair Messias Bolsonaro era acima de tudo um meme. Enquanto seus adversários, coitadinhos, eram apenas meros políticos profissionais. Um bot pago que replica propaganda desenvolvida por uma agência de publicidade no Photoshop toda bonitinha não vai ter uma fração do engajamento que um bot que replica um meme produzido por um adolescente de 14 anos e um celular intermediário. As coisas funcionam de uma maneira muito diferente da internet. As pessoas percebem e ignoram materiais que são muito profissionais, mas valorizam e replicam um amador e malfeito. Enquanto Fernando Haddad pagava de bom moço, levando a sua vice do Partido Comunista para a missa, o Bolsonaro gritava vamos fuzilar a petralhada em cima de um caminhão. Enquanto um virou chacota, o outro gerava disfunção, brigas, risadas, memes e acima de tudo, engajamento. Com um orçamento de campanha ridículo comparado aos seus adversários, Jair garantiu seu lugar no segundo turno fazendo campanha online. Teve uma facadinha ali que ajudou bastante, mas mesmo sem ela ele teria conseguido do mesmo jeito. E chegamos ao segundo erro. O PT demorou muito para descolar sua imagem do Lula. Sim, o Lula é o maior nome do partido, mas naquela altura do campeonato essa não foi uma boa ideia. Por todo ano o candidato à presidência do Partido dos Trabalhadores não era Fernando Haddad, mas sim Luiz Inácio, que nesse momento estava preso por corrupção condenado na Lava Jato. Guarda essa informação que eu vou contar um outro segredinho. O brasileiro médio pouco se importa com democracia. Se amanhã acontecesse um golpe militar e o exército prometesse saúde, segurança, educação, garantia de emprego, renda universal e três churrascos por semana, em troca das suas liberdades individuais, quase ninguém ia sair na rua para protestar. O povo mesmo ia bater palma e comemorar, mas o brasileiro odeia político corrupto. O Lula estava preso por corrupção? Automaticamente metade do Brasil queria mais é que ele se acabou, tá ok? O PT tentou emplacar a narrativa que o Lula era um preso político e que a democracia brasileira estava morrendo e ninguém ligou. O PT manteve esse discursinho até os 30 minutos do segundo tempo com o slogan Haddad é Lula. Quando eles perceberam que isso não estava funcionando, que o Lula não seria solto, que o partido estava rachado quanto a escolha de um cone. O Haddad era completamente desprovido de carisma e não dava mais para colocar outra pessoa no lugar. Quando o partido finalmente percebeu isso, já era tarde demais? O PT só chegou ao segundo turno porque ainda é o maior partido do Brasil e muita gente ainda acredita que o Lula foi o maior governante da história. O Partido dos Trabalhadores fez de tudo para perder essa eleição. E o último erro da oposição que garantiu a eleição do Bolsonaro foi a mídia. A mídia tradicional elegeu Bolsonaro não fazendo campanha para ele como em 1989 com o Collor, 1994 e 1998 com o FHC ou 2002 e 2006 com o Lula, mas sim atacando o Bolsonaro de maneira desproporcional desde o primeiro e o segundo da corrida eleitoral. O quarto poder na ilha de Veracruz nem sempre foi subserviente ao governo. Durante o período imperial, a imprensa, principalmente a imprensa republicana, criticou o governo brasileiro sem medir palavras. A figura de Dom Pedro II era constantemente caçoada pelos jornais do Rio de Janeiro e nunca houve represália por parte da coroa contra essas empresas e jornalistas. Porque Dom Pedro acreditava e defendia a liberdade irrestrita da imprensa de fazer o seu trabalho. Atitude completamente diferente das ditas republiquetas latino-americanas comandadas por ditadores da terra do fogo até a fronteira com Texas. Mas, como tudo que é bom, uma hora acaba e a liberdade de imprensa acabou junto com o império. E o óbvio aconteceu durante a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta república jornalistas foram perseguidos, os jornais foram fechados e todas aquelas vozes da mídia que ousaram discordar do governo da sua época foram suprimidas. Seja monarquista, comunista, liberal, nacionalista, se aquilo que você publica diverge da atual narrativa do governo, você automaticamente se torna um inimigo. Mas pra ser justo, a sexta república não perseguiu abertamente a imprensa. Porque ela já havia sido adestrada nos últimos 100 anos anteriores com censura e concessão pública. E já tinha aprendido muito bem qual era o seu devido lugar. De puxar o saco do governo atual e do mais provável a vencer durante o período eleitoral. E assim foi por quase três décadas. Até 2018, quando esse metal foi quebrado. Jair Bolsonaro representava um risco. Não a democracia porque de fato ninguém liga pra democracia, mas sim aos bolsos dos donos dos grandes veículos de comunicação e classe artística como um todo. A plataforma de campanha do mito era de vamos acabar com a mamata. E nessa mamata o dinheiro da Ruanê e cotas de publicidade das estatais estava incluído. Mas não pense nem por um segundo que o Messias se importa com o dinheiro roubado do cidadão. Não, não, não. Ele queria mesmo era secar a fonte da mídia esquerdista para financiar a mídia... Menos esquerdista. Porque se há uma verdade sobre a imprensa e classe artística mundial é que 98% deles são no mínimo social-democrata. E com essa postura afrontosa contra os seus inimigos ideológicos a guerra foi declarada. O medo de perder mais da metade do faturamento crescia na imprensa em paralelo com o crescimento das intenções de votos do Bolsonaro. Os militantes de esquerda fantasiados de jornalistas passaram a publicar dia após dia mais e mais matérias difamatórias contra o Jair. Tudo isso com o aval do chefe capitalista que sabia que no caso de vitória do Froxonaro o dinheiro do governo iria se reduzir muito. E o Jair, ciente disso tudo, intensifica seus ataques contra a mídia. O clima fica ainda mais tenso quando a Globo resolveu partir para a guerra. Porque no início de 2018 só o portalzinho mequetrefe como UOL, Carta Capital, Brasil 247 estava atacando o Bolsonaro diariamente. Quando a Rede Globo pulou de cabeça nessa briga de foice trazendo consigo a mídia tradicional séria como Folha e Estadão, é aí que a coisa fica feia. E meio que garantiu a eleição do Bolsonaro. Porque essa mídia tradicional cometeu o gravíssimo erro de não focar suas críticas em pontos válidos da campanha do Jair. Pontos que teriam o potencial de destruir a sua candidatura, como a sua clara incompetência, rachadinha, nepotismo, seus quase 30 anos mamando na teta do governo. Em vez disso, eles optaram por colocar um holofote nas alucinações da classe artística cirandeira do Leblon. E aí, que coisa descarrilha de vez? Porque agora um bando de artistinha descolado da realidade ganha um palanque para atacar o seu espantalho imaginário. Chamando todo apoiador do mito de fascista, racista, machista e outras ofensas genéricas. E essa não é uma técnica eficiente para virar voto. Especialmente quando os redutos direitistas da internet já tinham reunido um massivo acervo de atitudes e falas controversas da classe artística. E criando assim o seu próprio espantalho. Esse catálogo foi construído nos anos anteriores às eleições de 2018 e é imenso. Mas apenas como um exemplo do que circulou nos grupões de Zap Zap durante as eleições. Temos o clássico Macaquinhos, em que artistas põem o dedo no furico do coleguinha. Ou Labete, em que crianças são incentivadas a tocar o Homem Mu. E o famigerado Crimzine, que colocou o MBL no Zap Zap dos Tiozões. Para o direitista médio, que provavelmente iria votar no Bolsonaro em 2018. Em 2018, a artista não passava de um maconheiro pedófilo que quer transformar seus filhos em gays militantes. E a coisa só iria piorar quanto mais perto chegava das eleições. O movimento Ele Não foi o último prego no caixão da mídia. Artistas ricos, militantes partidários e intelectuais de esquerda convocaram protestos do Brasil inteiro contra o Jair. Antes mesmo do primeiro turno. E esses protestos receberam ampla cobertura e apoio porcamente velado da mídia tradicional. Coisa que afastou ainda mais o potencial eleitor do Bolsonaro. Afinal, milhares de estudantes universitários burgueses estavam na rua te chamando de fascista pra baixo. Enquanto do lado 17 o pau-tourava, os outros 12 candidatos eram apresentados como meros candidatos. As suas agendas de campanha eram noticiadas, as suas declarações eram publicadas, sem críticas editoriais. Salvo Ciro Gomes, que passou meses alfinetando o PT e eventualmente sofria um comentário mais duro de jornalista. Mas nada que chegava aos pés dos ataques diários que Bolsonaro sofria. E o povo percebeu isso. O povo se irritou com isso. E o povo se tornou cético com a mídia por causa disso. Mídia é essa que via sua credibilidade desmoronar desde a Lava Jato. Mas naquele caso, a campanha de descredibilização foi emplacada pela esquerda que havia colocado na conta da rede Globo o impeachment da Dilma e outras mazelas da nação. Qualquer esperança da mídia tradicional tentar desmentir a campanha de desinformação do gabinete do ódio foi por água abaixo. Eles poderiam passar semanas falando que a mamadeira de piroca do Haddad era mentira ou que o suposto kit gay não tinha a menor chance de entrar no currículo escolar das crianças. Eles poderiam refutar todas as fake news criadas pela direita bolsonarista 24 horas por dia, 7 dias por semana que não iria adiantar de nada. Porque o eleitor do Messias não assistia mais a Rede Globo, muito menos lia a Folha de São Paulo e outros jornais. Eles passaram a se informar no grupão de zap e mídia alternativa com o antagonista e o já falecido Terça Livre. Todo esse povo tá lá até hoje. Ao fim da suposta contagem de votos no dia 28 de outubro, fim do segundo turno, a atitude beligerante tanto do mito quanto da imprensa permanece e dura até hoje. E se o bolsonarismo ainda tem alguma força depois desses trágicos 4 anos, é dessa guerra aberta da imprensa versus executivo. E se ainda há a menor possibilidade de vitória do frouxonar em 22, pode botar na conta da Rede Globo. Porque é a culpa da burrice deles e do resto da mídia bostileira. Bolsonaro se torna presidente em 2018 porque ele se aproveitou de um momento único, em que pela primeira vez o brasileiro médio desprezou o governo e os seus integrantes. A facada ajudou um pouquinho, impedindo que ele falasse. Mas mesmo sem ela, a sua vitória era óbvia. Apenas os mais cegos diziam o contrário. O desastre que foi o governo Dilma pavimentou o caminho trilhado pelo Messias desde 2010, diretamente à rampa do Palácio do Planalto em 19. A grande ironia do destino é que mesmo com todos os crimes que o PT cometeu, a profunda recessão econômica causada por eles que devastou o Brasil, tornando a década de 2010 mais uma de várias décadas perdidas da deprimente história desse país, o catastrófico governo Bolsonaro pavimentou o caminho para a inimaginável, em 2016, reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. Essa é a história do teu país. Fuja enquanto é tempo ou fica por aqui e vota que muda. Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva,